A São Clemente, esse é o Anassu, fazendo sério o seu carnaval, olha a crítica! Onde a zorra vai parar, eu tô sofrendo mas eu toço no final A São Clemente faz a gente acreditar, que no Brasil o que é sério é carnaval Onde a zorra vai parar, eu tô sofrendo mas eu toço no final A São Clemente faz a gente acreditar, que no Brasil o que é sério é carnaval A cobra vai fumar, a cobra vai fumar, de alemã ao mar de lama Gostoso é pecar, se lambuzar no mel da cana Índias que não estão no mapa, na boquinha da garrafa, cheias de amor pra dar O tal Batavo começou a bacalhar E como o brasileiro gosta de uma obra, na salteza tem de sobra Mascarando o leão do norte Lugarejo sem saúde, onde a maior virtude Era viver de armação, na cunaíma anti-herói idolatrado Aqui tudo foi tramado pra virar esculhambação Todo mundo pelado, beleza pura, todo mundo pelado Mas que loucura, ninguém segura a pereca Tá vizinha, é um barato, a buzina do chacrinha Todo mundo pelado, beleza pura, todo mundo pelado Mas que loucura, ninguém segura a pereca Tá vizinha, é um barato, a buzina do chacrinha Era corte, era corte, um rebu Se ouve um sururu, vai pra ponte que partiu Com laranja entividado, o pedágio foi cobrado O primeiro do Brasil O boi voou, começou a roubalheira A galhofa, a bandalheira, é chacota nacional Mas tiro o olho, ninguém tá, acho que eu vi primeiro Tem muito boi brasileiro pra comer nesse quintal Onde a zorra vai parar? Onde a zorra vai parar? Eu tô sofrendo, mas eu passo no final Ação de mente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval Onde a zorra vai parar? Onde a zorra vai parar? Eu tô sofrendo, mas eu passo no final Ação de mente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval A corra vai fumar Onde a lembra? Ao mar de lama Gostou do épica? Seu almoçar No mel da cana Índias que nós tomava A corra vai parar? 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 A perereca da vizinha É o barato A buzina do chacrinha Era corte Era corte no ebu Se ouve um suru Vai pra ponte que partiu Com laranja e de guitarra O pedágio foi cobrado O primeiro do Brasil O boi voou Começou a robalheira A galhão com a banheira E a chacota nação Ache o ouro Ninguém tá jogando em primeiro Tem muito boi brasileiro Pra comer nesse final Onde a zorra vai parar? Onde a zorra vai parar? Eu tô sofrendo, mas eu passo no final A ação tremente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval Onde a zorra vai parar? Eu tô sofrendo, mas eu passo no final A ação tremente faz a gente acreditar Que no Brasil o que é sério é carnaval A cobra vai fumar? A cobra vai fumar? O dia de maço Ao mar de lança O sol sué pica Olha aqui, chica! Do mel da cana Lindas que não são no mapa Da voltinha da minha rafa O dia de amor vai parar Do mel da cana Meu mel da cana Dató EWAN A ELAN